A água é um dos bens mais preciosos que a gente tem, tanto na cidade quanto no campo. Na Serra Gaúcha, um projeto está ajudando os agricultores na preservação dos recursos hídricos. Estamos na propriedade da família Cioato, em São Marcos. Nessa área de preservação permanente, encontramos pelo menos duas nascentes de água, que, do jeito que estão, oferecem risco à saúde. É uma situação que é muito comum ainda no interior, nascentes de água sendo utilizado para as famílias em áreas de potreiros ou embaixo de áreas de frutas, e que tem uma série de contaminantes sujeitos a infiltrarem junto à água. Um projeto desenvolvido pela Emater RS Ascar, em parceria com a Sicred Serrana, está possibilitando a construção de sistemas de captação de água e proteção de nascentes em propriedades rurais de 23 municípios da região de abrangência da cooperativa. 17 deles são na Serra e 6 na região de Lagiado. Acreditamos que ele nos conduz e nos inspira para três perspectivas. A primeira é porque, de fato, preserva e fornece água de qualidade para quem decide investir nesse projeto. A segunda honra a memória de nossos antepassados aqui na região, quando se valiam das nascentes como fonte de água potável para seu uso. E a terceira, numa perspectiva de futuro, é questões de consciência. Quem investe na recuperação, na preservação de uma nascente, tem uma consciência mais ampliada para todos os temas que implicam em sustentabilidade. O primeiro passo para a proteção é localizar o olho d'água, escavando, se necessário, e fazer a limpeza da área. É construída, então, a estrutura física de proteção, com tijolos e cimento. Nesse caso aqui, nós vamos utilizar uma lateral toda e a parte da frente. O fundo e a outra lateral vai ficar com o solo e as rochas. À medida que esta massa e a parede de contenção estiver solidificada, com os canos já instalados, a gente retorna, faz mais uma limpeza da parte interna da nascente. E aí nós começamos a colocar as pedras limpas, depois a brita sobre essas pedras. Sobre a brita a gente coloca, então, o plástico, que é uma geomembrana, fechando todos os espaços superiores da nascente. Esse primeiro cano de fundo é o cano de limpeza. Aqui nós estamos utilizando um cano de 60 milímetros, que ele vai permanecer fechado, enquanto o agricultor se utilizará destes dois canos aqui para a captação de água para seu uso na propriedade. Este último cano aqui de cima, que está fechado com uma tela, é o cano ladrão. Quando houver excesso de água aqui dentro do sistema, esta água, ela deverá sair por aqui, para que tenha continuidade no fluxo da nascente. Análises irão indicar como está a qualidade da água. Mas a estrutura deverá funcionar como uma espécie de filtro, garantindo água potável para a família e preservando esse recurso natural. O benefício é que a qualidade da água é boa também, né? Para casa não precisa pagar água. Tem uma riqueza dessa no terreno, né? Qual é o uso que vocês vão dar para essa água? Principalmente para casa. Depois precisa para os animais também. 70% do custo dos materiais utilizados é pago pela Sicrede Serrana. E o restante é por conta das famílias associadas. As 23 propriedades rurais beneficiadas neste primeiro ano do projeto serão unidades de referência técnica. Para todos os produtores dos municípios que fazem parte do projeto poderem irem lá na nascente e observar o que foi feito e como eles podem reproduzir isso em suas propriedades. Eu vim acompanhar a proteção das águas, protegendo as nascentes, que eu acho isso importante, que nós vamos querer construir também, proteger as nascentes na nossa localidade, ali na Santana. Sem água nós não somos nada. A água é vida e a gente tem que preservar as águas, as nascentes. Mas para que a nascente esteja de fato protegida, é preciso fazer a recuperação da vegetação nativa do entorno e o cercamento. Para evitar o acesso de animais. Com essas sucessivas estiagens que a gente tem verificado nos últimos anos, a questão da disponibilidade de água nas propriedades rurais, ela tem se agravado. Então quando a gente pensa em segurança hídrica de uma propriedade, que é ter água em qualidade, em quantidade, quando a gente precisar e para as finalidades que a gente precisar, nós precisamos pensar na questão de alimentar a parte da recarga hídrica, a questão dos aquíferos. Então para isso a gente tem que trabalhar todo o entorno. Além da área de preservação permanente, também as áreas adjacentes, a nascente, pensando na questão da infiltração, da retenção da água da chuva. Trabalhando a questão inclusive de manejo, de conservação do solo, onde entra cobertura vegetal, entra o plantio em nível, o terraceamento, e outras práticas de conservação do solo. Fazendo isso, as propriedades se tornam produtoras de água, contribuindo para a sustentabilidade hídrica no país. O projeto vai ser trabalhado em três anos, nós estamos encerrando o primeiro ano do projeto, com 23 proteções nascentes, que vão ser as unidades das referências técnicas, e as outras 115 vão serem trabalhadas agora nos próximos dois anos, totalizando 138 proteções nascentes ao todo no referido projeto. Pode parecer um pequeno movimento, mas assim como das nascentes surgem os grandes rios, esse cuidado provoca as grandes transformações de que o mundo tanto precisa.